Olá, essa é mais uma edição do programa Diálogos da UNBTV. A temática da qual nós vamos tratar é a segurança cibernética e segurança da informação. Eu sou o professor Rafael de Souza, do curso de Engenharia de Redes da Universidade de Brasília e temos como convidado aqui para dialogar sobre esse assunto o professor Robson de Oliveira Albuquerque, que faz parte do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, onde essa temática é tratada. Então, professor Robson, já para começar, pegando um assunto de atualidade, nós tivemos um grande ataque cibernético no dia 12 de maio, um ataque que teve um grande impacto, na verdade. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Como é que ele ocorreu, na verdade? Bom, esse ataque aconteceu devido a uma falha de segurança que foi previamente divulgada por um grupo de hackers, utilizando uma ferramenta atribuída ao governo americano através da agência de inteligência NSA deles, que é a agência nacional de segurança deles. E esses hackers pegaram uma parte desse código, fizeram uma modificação nele e embutiram uma funcionalidade para sequestrar os dados dos usuários, o que a gente conhece como ransomware. É o que o pessoal chamava de WannaCrypt, um software de distorção, na verdade. Isso. O nome do software que faz o ataque ficou difundido normalmente pelo nome de WannaCry ou WannaCrypt. E aí, um software em duas partes. Ele se propaga para o computador, o alvo da operação, e lá naquele computador ele pega a informação que está lá de utilidade do usuário, fotos, textos, etc., criptografa. O software trabalha em dois momentos. O primeiro é explorando uma falha de segurança, na qual ele vai permitir que o software se instale no computador do usuário. E a segunda parte dele, ele vai varrer os dados do computador procurando por arquivos conhecidos, por exemplo, documentos de texto, fotos, como o senhor falou, arquivos de vídeo, documentos do tipo PDF, e vai encriptar esses dados e solicitar que o usuário, para reaver esses dados, faça um pagamento, ou caracterizando um processo de distorção. E era um valor substancial, né? 300 dólares por computador, não é isso? É. Normalmente, esses ataques, eles solicitam um resgate, feito em um determinado valor de pagamento, equivaleria aos 300 dólares, utilizando os conceitos de criptomoeda, no caso, o Bitcoin. Então, o Bitcoin foi usado para fazer o pagamento, não é isso? O Bitcoin foi a moeda utilizada, exigida pelos atacantes, para que o usuário devolvesse, tivesse acesso novamente aos seus dados. O Bitcoin tem uma característica, né? A gente pode ver a carteira para onde está sendo transferido, né? Exatamente. Isso permitiu perceber que, do ponto de vista financeiro, foi relativamente pequeno, cerca de 200 mil reais. Mas, os outros prejuízos, assim, em termos de computadores parados, que tiveram que ser reinstalados, foram muito grandes, né? Tem um exemplo da Inglaterra, não é isso? Exatamente. Na perspectiva unicamente financeira, do ponto de vista da eficiência financeira para o atacante, foi muito baixo. Então, ele conseguiu recuperar, sei lá, alguns poucos bitcoins, que equivalem, da cotação do dia, do dólar, equivalem a um certo valor. Mas, o problema maior é o impacto do ataque causado. Por exemplo, a operadora telefônica na Espanha, ela foi amplamente atingida, consequentemente, teve determinação para que os seus servidores, seus funcionários, não ligassem os computadores e nem trabalhassem naquele dia. Na Inglaterra, aconteceu que o sistema de saúde, praticamente 16 hospitais, tiveram suas atividades paradas, o que gera um impacto muito grande para a população. Um impacto tremendo, um grande país, né? É, e considerando a perspectiva da Inglaterra, né? Além do país, chegou a atingir 150 países no mundo todo, né? É, os relatos. Estavam instalados em todos os lugares. O Brasil também teve... Os relatos que nós temos e que a gente conseguiu obter através do nosso laboratório de pesquisa é que foram da ordem de 150 países atacados, mais de 300 mil computadores infectados pelo mundo todo. E o Brasil também sofreu um pouco com isso. Alguns órgãos de governo sofreram com isso e, consequentemente, alguns usuários também. Agora, esse ataque foi controlado, né? Encontrou-se um jeito de ele ser parado e aí se descobriu que havia um segundo ataque escondido e que esse segundo ataque era talvez até mais perigoso do que o primeiro. Foram duas coisas interessantes no processo da descoberta. A primeira é que teve um pesquisador que ele descobriu que o código tinha um processo de parada, um gatilho de parada, que consistia no registro de um servidor na internet. Ele simplesmente registrou esse servidor. Com isso, fez com que o malware não se propagasse na versão 1 do malware. Os atacantes detectaram que isso aconteceu e, em poucas horas, soltaram uma versão 2 sem esse componente. E essa versão 2 também se espalhou. Mais investigações mostraram que este ataque teve um ataque anterior a ele, utilizando a exploração da mesma falha de segurança, ou seja... Esse é o que chama de adiocus, né? Adiocus. Ele ficou conhecido, nominado dessa maneira, mas o que é esse ataque? Utilizando do mesmo vetor de infecção do Anacry, só que ao invés de fazer um ataque de resgate, ele simplesmente solicitava para que o computador virasse um minerador de moedas virtuais. E aí a renda é direta em moedas virtuais, né? E a renda, consequentemente, para quem gerou o ataque. E, já que você falou de quem gerou o ataque, é possível a gente chegar até a origem do ataque? Há alguma dificuldade quanto a isso? Os estudos que nós desenvolvemos e o que a gente percebe na comunidade dos estudos científicos nesse aspecto é que a atribuição que seria indicar quem fez o ataque é extremamente complexo. Então, é possível você fazer até um determinado ponto ilações sobre determinadas características que podem gerar a origem. Por exemplo, no caso desse ataque do Anacrypt ou do Anacry, chegou-se a alguns pontos onde a origem provável estaria atribuída a um grupo de hackers sediados na Coreia do Norte. Ok. Então, a gente fica numa situação, assim, do ponto de vista dos computadores, na dependência das chamadas contramedidas ou medidas de defesa, né? Exatamente. E aí, vamos falar um pouco dessas medidas de defesa, né? O usuário final, que nem sempre entende do que é que se passa nos computadores, o que é que se esperava que ele pudesse fazer para se defender. Bom, teve uma característica particular nesse ataque do Anacry, que existia o que a gente chama de patch de segurança disponível pelo menos um mês e meio, dois meses antes do ataque. O fabricante, no caso era a Microsoft, né? A Microsoft já tinha soltado isso previamente. Mas o problema é que nem todo usuário e nem a maior parte dos usuários sabe que ele tem que forçar o computador dele a atualização de segurança para evitar um tipo de ataque desse estilo. E no caso desse ataque aí, tinha um vetor de propagação, né? Ele tinha que ser bloqueado, não permitindo a propagação. E tinha também uma segunda característica, né? Se o usuário tivesse os dados copiados em algum outro lugar, ela não precisaria mais pagar o resgate, né? Poderia limpar o computador e repor os dados. O termo que a gente espera que os usuários façam é o que a gente chama de cópia de segurança. Se os usuários têm o hábito de fazer a sua cópia de segurança com uma determinada regularidade, ele não seria obrigado a pagar o resgate, porque ele poderia copiar isso de volta para o computador dele de uma outra fonte. Bom, então do lado do usuário a gente poderia ter um comportamento assim em toda a sociedade para que a proteção ocorresse. Mas ainda assim tem um outro lado, né? O lado que mais nos interessa aqui como pesquisadores, como profissionais da segurança da informação, que é descobrir como é que tudo isso opera e providenciar as defesas. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho dessa outra parte aí. A gente tem que capturar o vírus, né? Capturar o vetor de propagação. Uma das formas que normalmente a gente tem para fazer isso é criar o que a gente chama de conceitos de potes de rede, ou honeynets no termo correto. Nós instalamos uma no nosso laboratório e, consequentemente, a gente pode acompanhar um pouco da evolução desse ataque, onde ficou muito claro nos gráficos disponíveis para a gente que estava acontecendo alguma coisa. E o nosso, um dos nossos honeypots, ele foi capaz de ser alvo desse ataque e a gente conseguiu uma amostra do vírus para poder examinar. E aí você tem que, né, uma equipe especialista em software para ler o chamado código-fonte do software, saber como é que ele atua. Como o código se trata de um processo binário, então a gente faz um processo que nós denominamos por engenharia reversa desse código. Faz a engenharia reversa. E aí precisa de um profissional de segurança para que seja capaz de fazer a análise e começar a extrair informações do código binário que faça sentido para a investigação. E você tem que fazer isso em um ambiente que seja confinado, né, para ele não se fugir dali e gerar um ataque. Exatamente. E, inclusive, teve uma particularidade no nosso caso da nossa análise que nós criamos um ambiente para fazer isso e por um descuido na primeira amostra a gente mesmo se infectou. Mas isso permite que você descubra, né... E aí vai permitir uma característica que a gente não tinha visto até então, que era descobrir o tempo de propagação. Então, a partir do momento que você foi infectado, levou menos de um minuto para infectar outro computador. Para outra máquina que estava no ambiente se infectada também, não é isso? Mas também nós não infectamos ninguém além de nós mesmos. Bom, além de capturar os vetores do ataque, fazer análise, descobrir como é que eles operam, aí você tem que depois disseminar, né, avisar para todo mundo, olha, isso funciona assim, as defesas são de tal tipo, enfim... Após a fase de análise, a gente gera alguns relatórios técnicos dizendo como é que aconteceu o ataque, que característica que tem, onde você pode apertar alguma coisa no seu computador para dizer assim, desabilite essa função que evite que você seja infectado por aquilo. Então, essa forma de ataques e de procedimentos de medidas de segurança é algo que é contínuo dentro da nossa sociedade. Isso, em particular, me leva à questão do comércio eletrônico, das grandes aplicações utilizadas nos negócios, em bancos, pelo governo. E pelas características que a gente consegue observar, tem, primeiro, nem sempre a gente conhece o ataque, né, isso se chama Zero Day, né, isso... Você pode falar um pouco sobre o que é um Zero Day? Primeiro, vamos retornar um pouquinho, um passinho antes, professor Rafael, que é dizer o seguinte, não existe 100% de segurança em sistemas computacionais, sistemas eletrônicos. Ou seja, a gente está sempre ativo... A gente tem que estar sempre olhando o tempo inteiro o que está acontecendo. E esse malware, particularmente o do Anacry, ele usou o que a gente chama de vulnerabilidade do tipo Zero Day, porque foi lançado e não se existia uma falha prévia para isso. Até a Microsoft lançar o patch, mas que também levou um certo tempo para os usuários instalados. Ou seja, a vulnerabilidade estava lá, mas a gente não conhecia publicamente. Mas não se conhecia publicamente. Então, um Zero Day, ele tem a seguinte característica como base, ele é um ataque na qual não vai ter uma defesa prévia e eficiente para ele. Então, se nós formos vítimas de um ataque do tipo Zero Day, a nossa defesa, ela não pode ser baseada num conceito de assinatura, porque ela não existe anteriormente. Então, você tem que trabalhar com outros conceitos, como por exemplo, detecção por anomalia, que vai te dar algumas características de, olha, está acontecendo alguma coisa diferente do padrão e a gente pode fazer algum tipo de inferência em cima dos dados que se tem. Por outro lado, esses softwares vão ficar dentro dos computadores durante um longo prazo, atuando ali sem que o usuário tenha uma percepção de que está ocorrendo um problema. Nesse caso do Zero Day, normalmente ele está envolvido com uma ameaça persistente avançada, ou do inglês, APT, Advanced Persistence Threats, que por característica, ela pode ficar inativa durante um determinado período que o controlador dela julgue necessário até chegar a um conceito que a gente chama de janela de oportunidade. Por exemplo, está na hora de fazer o ataque porque encontrei as condições necessárias. E pode ser gerado, por exemplo, dinheiro com isso. Ok. Isso significa, em particular, que nós vamos ter que ter as equipes de profissionais necessários para ter uma defesa ativa, né? E aí tem a questão lá de analisar, confinar, etc. Normalmente isso é atribuído ao que se chama de um Blue Team, né? É, no grupo, nos conceitos de segurança, nessa questão de análise do que está acontecendo, a gente normalmente divide em dois grandes grupos. O Blue Team, ou o grupo de defesa, ele é responsável por fazer análises constantes no ambiente, nas redes, nos sistemas, para detectar se está acontecendo alguma coisa além do funcionamento normal. Consequentemente, existe também a figura do que a gente chama de Head Team. E o que é a função do Head Team? É simplesmente ficar explorando justamente aquilo que não se espera para detectar uma falha. Então, os dois trabalham conjuntamente, né? Você simula o ataque lá... Na verdade, você realiza o ataque, mas sob controle, do Head Team, e o Blue Team faz a defesa. E aí você vai tentando antecipar os problemas que podem ocorrer no futuro. Exatamente. Nessa questão do Head Team, qual é a função principal dele? É atacar todas as defesas ou todos os sistemas que o Blue Team controla. O Blue Team tem implementado. Isso num ambiente devidamente controlado, para que não se haja propagação de ataques e nem vetores que não devam atingir outros sistemas. E a função do Head Team é, olha, achei uma falha de segurança e estou explorando ela aqui. Se ele obtiver sucesso nessa exploração, ele normalmente avisa, olha, para se proteger dessa falha, a gente agora tem que fazer isso e isso e isso. E aí cria essa defesa. E aí se cria os mecanismos de defesa. Então, a gente precisa ter gente ativa, fazendo pesquisa, desenvolvendo ferramentas, fazendo análise dos problemas existentes de segurança. Isso nos leva ao papel da universidade. E aqui na Universidade de Brasília, a gente tem uma série de atividades referentes. Vamos falar um pouquinho sobre essas atividades nossas? Perfeitamente. A gente tem atividades na graduação, na especialização, mestrado e doutorado. Na graduação, nós temos o curso de Engenharia de Redes, onde existem disciplinas que tratam do assunto de segurança da informação, segurança de redes, na qual os alunos são apresentados a essas ferramentas, ao modo de como se fazer defesa e, principalmente, o modo de como saber se defender de determinados tipos de ataques. Na especialização, nós temos o curso de Gestão de Segurança da Informação. É mais reciclagem, é profissional, já está no mercado, ele volta para atualizar. Ele volta para aprender novas técnicas, novos conceitos, porque no mundo de segurança da informação é extremamente dinâmico, então as coisas mudam constantemente. Mas nós temos a pesquisa básica também, o doutorado, o mestrado. E, claro, temos, consequentemente, pesquisas em segurança da informação na área de mestrado, tanto profissional quanto acadêmico, e temos também pesquisa na área de segurança do doutorado. O mestrado profissional é o que é em cooperação com a Polícia Federal. A ideia é fazer um corpo de profissionais que tanto atuem na sociedade, quanto façam a pesquisa também. Isso, na área de Forense Computacional. Então, combate a criminalidade, na verdade. Que é um passo, inclusive, obrigatório. Quando você tem um incidente de segurança, você vai ter que passar por uma perícia forense, normalmente. E aí, isso é inserido em um apoio que vem da coordenação de aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior, da CAPES. Tem uma área de ciências forenses que tem um apoio quanto a isso. A gente tem um projeto, não é? Exatamente. Nós temos projetos nessa área. Esses projetos estão sediados dentro do Departamento de Engenharia de Redes, na figura do Laboratório de Redes e do Laboratório Latitude. E esses projetos e esses programas apoiados, eles dão essa perspectiva de evolução. Por outro lado, no Brasil tem a Rede Nacional de Segurança da Informação e Criptografia. Então, aqui também há uma ligação com essa Rede Nacional de Segurança da Informação e Criptografia. Exatamente. O laboratório atua em conjunto com a RENACIC nesse aspecto. E aí é a defesa cibernética, coordenada pelas forças armadas. Pelas forças armadas, exatamente. A RENACIC tem esse papel nessa atuação. Na verdade, a gente conseguiu chegar a um nível de qualidade na pesquisa, no desenvolvimento de ferramentas, que permitiu lançar o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Segurança Cibernética. Exatamente. Os laboratórios hoje, principalmente o Latitude, que é o laboratório principal do nosso programa, ele recebeu o selo de NCT, na qual te dá essa característica de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento na área de segurança da informação e defesa cibernética. E aí tem dois níveis. Nós temos uma equipe aqui fazendo todo o trabalho. Esse trabalho que foi descrito anteriormente aqui nesse programa Diálogos é detectar que ocorreu um problema, capturar o vetor do problema, fazer o confinamento, fazer análise, tudo isso tem um laboratório específico para esse vídeo. Exatamente. Com o auxílio do... Nós temos quantas pessoas assim? Hoje, no laboratório, atuando nessa área, eu acredito que tem mais ou menos umas 10 pessoas atuando diretamente com essa parte de segurança. Tanto da questão da infraestrutura, para você manter o laboratório funcionando, quanto pessoas, alunos e bolsistas dedicados à pesquisa e desenvolvimento de soluções de segurança. Além de existir essa equipe interna da UNB, existe uma cooperação com outras universidades e com outras entidades brasileiras. Você pode falar um pouco dessa cooperação? Perfeitamente. Eu, particularmente, eu atuo em conjunto com o pessoal da Espanha, com a Universidade Competente de Madrid, na qual os trabalhos... Nós temos também na França, né? Na França, a SUPELEC. A SUPELEC, na unidade de Rennes. Temos também parcerias com o pessoal na Unicamp para determinados tipos de atividades. Temos também pesquisadores nos Estados Unidos, que atuam nessa área. O nosso grupo é relativamente amplo e com vários níveis de atuação. Na verdade, é uma rede nacional. É uma rede nacional. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, ele mesmo é uma rede, né? Exatamente. Formamos uma rede nesse aspecto. E, assim, a gente tem obtido resultados? Temos publicações? Bom, na parte de publicações e de atuações de mestrado e doutorado, nós tivemos inúmeras defesas de mestrado na área do mestrado profissional, junto com a Polícia Federal, onde foram formados um bom número de alunos. Todos eles passam por um processo de publicação. Então, para ele defender, ele obrigatoriamente tem que ter um índice de uma publicação. No doutorado também temos isso. Então, por exemplo, só esse ano nós já tivemos três boas publicações em revistas consagradas na área. Então, é um sistema cooperativo, né? Forças Armadas, Polícia Federal e a Universidade na parte de capacitação, formação do pessoal. Perfeitamente, professor. Isso mesmo que acontece. E pesquisa básica. E estamos abertos a novas parcerias também. Então, essa foi mais uma edição do programa Diálogos. Eu coordenei a sessão. Eu sou o professor Rafael de Souza, da Engenharia de Redes de Comunicação da Universidade de Brasília. E tivemos como convidado aqui o professor Robson Albuquerque, que é do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Muito obrigado.